LADMIR e Copete não serão liberados pelo Santos para serem emprestados. Em reunião nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, o Comitê de Gestão do Peixe, optou por vetar a saída dos dois atletas. O Vitória foi o único a fazer proposta oficial pela dupla Santista. O goleiro também foi sondado pelo esporte. A vontade de Vladimir e de seus representantes era de buscar novos horizontes. Vladimir está no clube há mais de 10 anos e nunca se consolidou como titular, até pelo ótimo momento vivido por Vanderlei. Ele tem contrato até 2020. Nesta temporada, só atuou na derrota contra o São Bento por 3 a 1, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já Copete iniciou 2018 como titular de Jair, mas perdeu espaço e tem sido pouco utilizado. Sua última partida foi contra o São Bento, quando foi reserva dos reservas, mas entrou no segundo tempo, no dia 11 de março, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Seu vínculo com o Peixe é válido até junho de 2021. Em contrapartida, atletas que podem deixar o Peixe nos próximos dias são Rafael Longuine, na Mira do Guarani, e Caju, em negociação com Amiens, da França. A diretoria Santista também negocia a renovação de contrato de Leo Cittadini, que despertou interesse de Querétaro e Tuaébola, do México. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória 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 Vitória, meu amor!